Uma agência do Banco do Brasil sofreu uma tentativa de furto no último final de semana, após ser invadida por uma quadrilha. A ação criminosa ocorreu no município de Montenegro. Segundo a Polícia Civil, os bandidos entraram por uma janela e quebraram uma parede e um forro. Mas nenhum valor em dinheiro foi levado, porque os criminosos abriram o cofre que só tinha papel. O delegado João Gustavo contou que o crime só foi descoberto quando os funcionários da agência bancária chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira. Os servidores perceberam que uma das janelas do banco havia sido arrombada. Então, eles acionaram a Polícia Militar. A guarnição policial confirmou o arrombamento e notou que, numa sala ao fundo do cofre, a parede havia sido quebrada. Após entrarem no interior da agência, os bandidos conseguiram arrombar um dos cofres. Mas, para a surpresa deles, no interior do compartimento não havia dinheiro. O cofre em que eles abriram não tinha dinheiro, só havia documentos, ou seja, papéis. Eles até tentaram abrir o outro cofre, mas não conseguiram e desistiram da ação, contou o delegado. Para a Polícia Civil, as características da ação indica que a agência bancária foi invadida por uma quadrilha com expertise em invadir prédios, sem chamar atenção ou acionar alarmes. Esse trabalho de quebrar parede para acessar ao cofre, com certeza, durou muitas horas. Mas, isso tudo vai ser apontado no decorrer das investigações, explicou o delegado. A polícia busca agora identificar e prender os suspeitos de invadirem a agência bancária.